o craquete olha aqui olha lá então tá agora a gente vai começar agora um dois três e começou para onde eu olho você pode olhar ou aqui ou ali ó pode escolher agora agora nós estamos GG Produções Elisa Cássia olha lá eu olho cá é daí não vai ficar muito ideia a gente vai ver como que vai ficar essa edição tá então tá bom posso perguntar pode perguntar eu olhei para ficar ali Ah tá posso perguntar primeira pergunta do Eduardo Decken Eduardo Decken Beleza meu querido se pudesse escolher três guitarristas para ter algumas aulas hoje em dia quais escolheria e por que olha é nós não sabemos tudo sempre tem alguém que sabe algum detalhezinho que você não sabe isso é muito importante a troca de informações assim mas eu te falo se eu pudesse pegar algumas dicas com certeza pegaria dicas aí com o Guthrie Govan ou com Alex Hustin ou com Greg Hale Greg Hale Greg Hale Greg Hale nossa eu tava tão bem né mas isso aí é sem corte porque daí ele pergunta por que né é porque 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 meu são guitarristas que tem um estilo que eu gosto muito e eu acredito que seria muito legal aí né então vamos nessa fala um pouco sobre os fones de ouvido que você utiliza nos vídeos vejo você usando um um pouco maior e às vezes um menor intra auricular qual sua preferência em quais ocasiões você usa um ou outro qual a marca deles abraço meu nome é Diego Rombrovski ele colocou a pronúncia pronúncia Rombrovski Rombrovski desculpa Diego é difícil mas obrigado então vamos lá meu eu uso um fone que ele veda muito mais que esse fone que eu estou usando agora é eu gosto desse fone justamente por ele ficar assim é discreto e também esse é bem isolado assim eu curto bastante é eu não gosto desse fone grande para gravar as minhas aulas como eu uso um microfone condensador aqui se eu chegar muito próximo do microfone com aquele outro fone maior dá uma microfonia então esse aqui não corre esse risco de acontecer certo mas às vezes eu utilizo aquele fone pois o outro que é maior ele é muito mais fiel então quando eu quero escutar algumas frequências mais limpas digamos assim eu utilizo aquele grande né e quando eu gravar é uma coisa assim que já tá legal assim o som eu uso esse pequenininho né é eles são da marca AKG beleza Jonathan Duarte vos escreve de governador Valadares Minas Gerais uma curiosidade que tenho é sobre o que se passa na cabeça de exímios guitarristas como você na hora da criação ou improviso você olha para o braço da guitarra e visualiza nota por nota e ou os intervalos ou padrões escalas etc ou um mix de tudo isso como você varre o braço do instrumento sem dar nota fora com fluidez é meu querido eu quando visualizo o braço do instrumento a primeira coisa eu tô muito ligado na harmonia certo vamos supor que é uma harmonia que mude os acordes que mudem essas intenções daí eu tenho que pensar no acorde logo já tem todas as possibilidades e como eu estudei e estudo muito né as escalas os arpejos e tudo mais isso tudo fica na mão quando você pensa numa tonalidade x você já tem um leque de informações né seja seus arpejos tríades tetras as possibilidades de escalas a visualização disso isso daí meu é só com prática e prática que você vai conseguir quando a gente fala de uma tonalidade única é muito mais fácil certo eu tenho um material muito legal que ajuda muitas pessoas que é o improvisando com três escalas os elementos essenciais meu tem muita coisa legal essa é a pergunta do jonathan viegas havia um vídeo sobre campo harmônico e ele colocava as três regiões porém já procurei na internet todo e não encontro ele removeu e se removeu porque meu eu não lembro desse vídeo se ele foi se eu removi ou alguma coisa assim e na verdade esses vídeos didáticos você encontra todos eles no meu site e qual que é a próxima pergunta se eu for aí em Curitiba ficar dois dias consigo fazer nestes dois dias aulas com você meu querido é a minha rotina hoje é muito forte com gravações e a minha dedicação extrema ao site então eu tenho pouquíssimas vagas para dar aula geralmente eu dou aula segunda-feira e eu só tô fechando plano mensal não estou fechando aulas avulsas né então corre é meio complicado às vezes fazer aulas avulsas né primeiramente meus parabéns pela pessoa que você é você é ou meu querido obrigado mesmo de coloração porque se você é de coloração eu vou voltar para o amor primeiramente meus parabéns pela pessoa que você é muito obrigado meu querido agradeço muito de coração essa seu carinho então vai de volta vai de volta vai de volta vai de volta não eu perco o foco tá primeiramente meus parabéns pela pessoa que você é muito obrigado meu querido pelos contos aparenta ser uma pelos contos aparenta ser uma pessoa extraordinária profissionalmente falo em todos os meus shows para as pessoas que vêm falar comigo sobre meus ícones na guitarra que na minha opinião o melhor do mundo é prata da casa um brasileiro obrigado pelo carinho mais uma vez comecei a tocar guitarra 18 anos atrás e sem o devido incentivo acabei por não estudar guitarra como deveria ficava tirando música ao invés de estudar música hoje tenho muitos vícios que me limitam muito como fiquei muito tempo literalmente estagnado em tocar iron maiden guns and roses etc acabei hoje tendo certa dificuldade em coisas que são diferentes do que fazem esses guitarristas isso me incomoda muito pois me limita demais eu dei um texto é uma bíblia né inclusive a maneira que eu seguro a palheta fica de uma maneira desconfortável para palhetada alternada com salto de cordas e tudo mais eu tenho que mudar a pegada na palheta para tentar ficar mais confortável para palhetar rápido e depois voltar à maneira que eu tenho de costume para as outras partes da música com tantos vícios adquiridos ao longo desses anos qual a dica você teria para me ajudar a evoluir tendo em vista como toco toda semana chega na hora do show acabo fazendo da maneira que estou mais acostumado Felipe Carpinelli meu querido é vício na verdade não é nada bom né principalmente quando acaba te limitando para certas coisas meu não tem segredo você tem que disciplinar você tem que pegar um método que vai lhe ajudar que para você conseguir estudar uma coisa organizada meu de tudo isso que você falou eu acredito que o teu problema maior é técnica de guitarra pelo que você diz é a minha sugestão seria você estudar um material meu chamado disciplinar map com certeza ele ajudar muito pergunta do Cristiano Alves nos contos falas como te dedicaste através de vídeo cassetes de aula para ganhar só porque ele é de Portugal pergunta do Cristiano Alves da onde que ele é? Lousada Portugal ah tá certo nos contos falas como te dedicaste a tua... foi de novo pergunta de Cristiano Alves de Portugal nos contos você diz que estudava através de vídeo cassetes não, não através de vídeo cassetes estudava através de vídeo aulas ai meu Deus lê de novo você leu errado essa aqui eu vou ter que ler que a Liz estava assim babacando toda para ler a pergunta então vamos lá essa daqui é do Cristiano Alves ele pergunta aqui nos contos você fala que você se dedicou né através de vídeo aulas né para ganhar técnica de guitarra exatamente mas como você adquiriu a teoria meu a teoria eu adquiri através do meu pai me ensinando os elementos formação de acordes escalas como utilizar então a teoria eu peguei basicamente com meu pai né e você fala assim a segunda pergunta eu gostaria que você falasse sobre as tatuagens que você tem né já sabemos que um é o nome da minha filha certo e a outra tem um significado especial meu aqui é meio rebeldia sabe o significado disso aqui é rebeldia essa outra aqui é que o brother meu amigo é tatuador eu falei meu vamos fazer uma outra tatuagem aqui e na verdade foi ele que escolheu eu sou bem desencarado com essas coisas de tatuagem mas na verdade o significado o significado é rebeldia pergunta de Big Smoke Big Smoke salve GG sou seu fã e hoje você é minha maior referência no mundo guitarrístico obrigado muito mano quando comecei a tentar organizar os meus estudos vi que muitos guitarristas dizem que para se obter uma destreza técnica satisfatória é preciso de no mínimo oito horas de estudos diários é aí que está minha dúvida o que vocês estudam nesse período todo tem como mandar alguma dica de como se organizar desde já agradeço quando você fala de organização de estudo isso a gente tem que levar em consideração cada um certo às vezes cada um tem uma metodologia eu penso da seguinte forma eu não posso dividir a minha programação de estudo pensando dessa forma ah vou estudar duas horas de teoria vou estudar mais não sei quanto de técnica vou estudar um pouco de sei lá improvisação de composição eu não penso dessa forma eu foco em apenas um elemento então eu vejo o que eu tenho mais dificuldade e o que eu preciso naquele momento eu fico o dia todo até isso ficar bom então esse é a manha que eu uso para organizar o meu estudo certo? então essa é uma dica minha para você aí eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito não adianta você querer abraçar o mundo nos seus estudos e nada disso fica bem feito então poucos elementos para que você torne perfeitos beleza? um, dois, três 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 um, dois, três